O que é isso aqui que está na minha mão? Sabonete. Aleluia! Sabonete é pra fazer o que? Peraí. Sabonete é pra fazer o que? É pra dupar? Eu acho que eu vim pra ir com a toalha. Eu vim com um pano. O que é que eu faço com o sabonete? O que é que eu faço com o sabonete? Fica quieto. O que é que eu faço com o sabonete? Lava? Quem falou lava? Amém. Então lavo. Olha pra cá. Isso aqui será o símbolo do que Deus vai fazer na sua vida. Meu Deus. Isso aqui vai ser o que? O símbolo. Essa manhã eu fui pro monte. Fiquei amanhã lá no monte. Glória a Deus. E eu consagrei. Olha pra mim. Nem a pastora sabe disso. Tá sabendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Olha pra cá. Olha pra cá. Isso aqui será o símbolo do que Deus vai fazer na nossa vida. Glória a Deus. Deus vai começar no altar e Deus vai terminar lá atrás. Glória a Deus. Deus vai começar no altar e Deus vai terminar lá atrás. A pastora me xingando que ela não sabe nada. Eu fiz uma surpresa pra ela. Xinga não, pastora. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha pra cá. Semana que vem, na segunda-feira que vem, você tá achando que eu vou te dar um sabonete? Eu não vou não. Você vai trazer um sabonete da sua casa. Você vai fazer o quê? Trazer um sabonete. Você vai trazer um sabonete da sua casa. Pastora, o que que vai acontecer aqui? Nós vamos consagrar. Nós vamos consagrar. Você vai trazer. Você vai me entregar. Eu vou levar pro monte. E eu vou voltar com ele na outra segunda-feira pra você. Olha pra cá e diga glória a Deus. Olha pra cá e diga aleluia. Quando você passar esse sabonete, Deus vai lavar a sua alma. Deus vai fazer o quê? Pastora, mas isso aí não é a palavra. Irmão, nós estamos simbolizando. Nós estamos simbolizando. A Bíblia diz, aquilo que eu deposito fé, Deus coloca a mão. Diga glória a Deus. Eu tô depositando fé, porque tem muita gente com a alma abatida. Ela não consegue prosperar. Ela não consegue. Ela tem até o dom. Ela tem até o dom. Mas ela não consegue ir pra frente, pastora. Porque a alma dela não tá deixando ela conquistar aquilo que ela quer conquistar. Tem gente aqui. Tem gente aqui que pega massa e faz qualquer tipo de coisa com a massa. Mas ele não consegue se reerguer. Sabe por quê? Porque a sua alma tá batida. E a Bíblia diz que quando a alma tá batida, assume o seu espírito, fica cansado. Olha pra pessoa que tá até o lado e fala assim, Deus vai lavar a sua alma. Diga glória a Deus. Quem vai trazer o sabonete na segunda-feira? Você vai trazer, se possível, traz branco pra gente ficar tudo igualzinho. Amém? Você vai trazer, pastora, pode ser um barato, pode ser um barato. Pode ser um bem baratinho. Pode trazer lá do BH, tem um baratinho. Tem? Diga glória a Deus, pastor Jesus. Você vai trazer na segunda-feira. E nós vamos ir pro monte. E nós vamos consagrar esse sabonete. Quando você passar esse sabonete, aonde você... Eu tô arrepiando aqui. Diga glória. Aonde você passar, o Senhor vai fazer uma limpeza. Eu não posso... Às vezes a gente não pode visitar todo mundo. A pastora não pode... Mas nós vamos simbolizar. Nós vamos simbolizar. Porque aonde você passar, vai ter algo diferente. Vai lavar tudo. Quem crê nisso, levante a mão. Quem crê nisso, levante a mão. Diga a Deus, Deus está aqui. E Ele vai fazer um milagre. Sobre a minha vida. Diga a Deus, Deus está aqui. Deus está aqui. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Feça os seus olhos neste momento. Nós vamos fazer oração. Porque nós vamos nos preparar pra grande campanha da cura da alma. Nós vamos nos preparar pra que Deus possa curar a sua alma. Tem gente que não tem ministério, mas não exerce, porque a sua alma está batida. Tem gente que tem tudo pra ser grande. Mas não é grande. Sabe por quê? Porque a tua alma está batida. Mas Jesus vai curar a sua alma. Você crê? Você crê? Diga assim, Jesus vai curar a minha alma. Jesus vai dar força à minha alma. E tudo que está batido, Jesus vai colocar de pé. Diga, tudo que está batido, Jesus vai colocar de pé. Jesus vai colocar de pé. Feça os seus olhos. Feça os seus olhos. Feça os olhos. Feça os olhos. Começa todos dando glória, glória. Peraí, para por... É desse jeito aí que você quer que Jesus faça a obra? Você quer que Ele cure assim? Não, vou morar direito. Começa todos dando glória. Glória, glória, glória. Eu não estou ouvindo ainda. Eu não estou ouvindo. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, Deus e meu Pai. Senhor, é nesta hora que clamamos a Ti pelo poder que é no Teu sangue. Confortamos a nossa vida diante da Tua presença. Pedindo perdão de todos os nossos pecados. Todas as falhas e as iniquidades cometidas. Palavras, gestos, pensamentos e obras. Pedimos ao Senhor que o Senhor põe a nossa alma. O Senhor trabalha no nosso espírito. Não nos deixe abatidos desta forma. Oh, Deus, como Davi orava, nós oramos aqui agora. Eleve os meus olhos para os montes e onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oh, Deus, quebra todo o julgo. Tudo aquilo que não é do Senhor. Tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Oh, Deus, aniquilador é todas as obras da estreva. Todo cansaço físico e espiritual. Toda a doxina que provoca cansaço no corpo. Toda a doxina que provoca cansaço na alma. Repreenda que agora o espírito maligno. E deslega o impacto para manter a fé deste homem. Para manter a fé desta mulher. Se apresenta como Deus grande aqui agora. Quebrei de toda obra, toda falange. Oh, Deus, e dê vitória para o teu povo. Senhor, que este povo venha sair daqui com a alma restaurada. Que nesta campanha venha haver testemunha de pessoas que estavam em depressão. E já não vai estar mais. Pessoas que estavam com a alma amargurada. E vai sair dessa amargura. Esta pessoa que não consegue nem chorar. De tanta angústia que tem. Senhor, dê vitória. Alivia esta pessoa. Através desta palavra. Que a tua palavra produza o efeito para que foi mandado. Senhor Deus. E que esta pessoa seja livre. Na tua presença para exaltar o teu nome. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga Deus é bom. O diabo já caiu. Toma o teu assento. Pega a tua bíblia. Pega a tua bíblia. Aleluia. Pega a tua bíblia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Onde é aquela moça para mim, por favor. Aleluia. Porque Jesus está trazendo refúgio para ela. Aleluia. Diga glória a Deus. Jesus está trazendo refúgio para a tua vida, minha santa. Você pegou a guerra. Você pegou uma guerra muito grande. Sem estar preparada. E o diabo está querendo afligir a sua alma. O diabo está deixando você cansada. A um ponto de você querer desistir de muita coisa. Só que Deus falou comigo. Júlia. Eu trouxe ela aqui nesta noite porque eu estou curando ela. E eu vou dar uma força para romper. Eu estou vendo a palavra libertação que está descendo alto da tua cabeça. E Deus falou comigo. Júlia. Eu estou assinando uma papelada nesta terra. Eu estou quebrando todas as algemas. O Senhor falou comigo. Júlia. O meu nome é grande e verdadeiro sobre a vida dela. Porque nesta noite eu sou Deus que estou descendo como juiz. Porque eu vou assinar a sentença na terra. Deus falou comigo. Júlia. Eu vou quebrar todo o protocolo das trevas. Eu vou quebrar todo o mal. Porque eu vou libertar alguém por causa dela. É baratente. É baratinha. Júlia. É baratinha. Júlia. Deus me disse assim por causa da sua oração. O Senhor vou fazer abacar e repaue. É baratinha. Ele ser grande. Agora olha para mim. Na baratinha. Já não morreu porque tu ora. É baratinha. Repaue. É baratinha. Já não morreu porque tu cuida. Em oração. Às vezes fraca. Mas jora pedindo o Deus. O que eu aumento. Agora ele levanta as duas mãos. Porque a pombagina não vai roubar. Aquilo que Deus determinou sobre a tua vida. O diabo não vai roubar. Aquilo que Deus declarou sobre a tua vida. Tem dois ver o que vai e o que volta. E Deus falou comigo. Júlia. O telefone dela vai tocar. Porque a notícia boa está chegando para ela. Diga a glória a Deus. Diga aleluia. Diga Deus é bom. E Ele está aqui hoje. Deus é bom. E Ele está aqui hoje. Levanta as mãos. Levanta as mãos. Olha para cá. Deus está descendo dentro da casa de uma pessoa de sobrenome Santos. Levanta as mãos. Levanta as mãos. E Deus falou comigo. Júlia. O meu nome é fiel e verdadeiro para livrar. O meu nome é fiel e verdadeiro para assinar na terra. Levanta as mãos. Levanta as mãos. Ele está vencendo. O senhor diz assim. Eu cuido da casa. Até aqueles que estão longe. O Deus está cuidando. O senhor diz assim. Persevera. Persevera. Assim diz o senhor. Diga a glória a Deus. João capítulo número 4. Tem Bíblia aí? Tem Bíblia aí, crente? Tem? João capítulo número 4. Nós lemos aqui. Aonde, Júlia? João capítulo 4. Nós lemos aonde, Júlia? Palavra, gente. Letra, livro. Que número é esse? Nós vamos ler aqui agora o quê? João capítulo 4. João, nós vamos ler qual livro? João capítulo 4. Levanta as mãos. Diga assim. Deus está aqui. Deus está aqui. Diga. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. E ele é bom. E ele é bom. E ele é fiel. E ele é fiel. Diga. Deus é bom. Deus é bom. E Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. João capítulo 4. Diz assim. João capítulo 4. Versículo 1 e 3. Deixou a Judéia e foi outra vez. Para onde? E era necessário passar para o Samaria. Foi para uma cidade de Samaria chamada Sicar. Junto da herdade de Jacó. Que estava aqui. Junto da herdade de Jacó. Que tinha o seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus porém cansado do caminho. Assentou-se junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus. Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe pois a mulher samaritana. Como sendo tu judeu? Me pedis de beber. Mim, sou samaritana. Porque os judeus não comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse. Se tu conheceras o dom de Deus. E quem é que te pedi? Dá-me de beber? Tu me pediria. E ele te daria água? Viva! Jesus alcança o nosso coração aqui agora. Alcança a nossa alma. E traga a existência. As promessas de Jesus sobre a minha vida. Sobre a minha casa. E sobre a minha família. Diga a glória a Deus. Diga a glória a Deus. Diga a glória a Deus. Diga a aleluia. Aleluia. Olha pra cá. Você vai perceber. Senta. Você vai perceber. Você vai perceber. Que no livro de João capítulo 4. Você vai perceber uma história muito bonita. Mas ela traz dentro dela uma revelação mais bonita do que a história que você viu. A Bíblia diz que Jesus vai sair da Judéia e Jesus vai ir pra Galileia. É bom lembrar que os judeus criam que Jesus nasceu só pra eles. Então, todas as pessoas que eram fora, que estavam fora, não eram judeus. Então pra eles já estavam condenados. Mas Jesus, ele vai nos dar um exemplo muito bonito. Vira pro Tecumontos que assim, o que faria Jesus na situação que você está passando? Vira pra ele e fala com ele. O que Jesus faria diante do que você está passando? Diga pra ele aqui. O que Jesus faria diante da tribulação que você está passando? A Bíblia diz que Jesus sai, Jesus vai pra Galileia. E a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Não era obrigatório. Era necessário. Necessário. Vira pro teu irmão e diga assim, obrigatório é uma coisa. Necessário é outra coisa. Eu tenho uma necessidade de resolver alguma coisa. Eu tenho uma necessidade de fazer algo rápido. Eu tenho uma necessidade de fazer uma compra. Eu tenho uma necessidade de comer algo porque eu estou com fome. Necessidade é diferente de obrigação. Jesus disse assim, era necessário passar pela cidade de Samaria. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Jesus, como sabendo o dia de ontem, de hoje e de amanhã, Jesus vai dizer assim para os seus discípulos. Vai comprar comida em outra cidade. Porque enquanto isso, eu vou passar por Samaria. Diga glória a Deus pra Jesus. Jesus vai dispensar quem poderia talvez dar opinião. Quando tu que alguém está do teu lado e fala assim, Deus vai dispensar quem dá opinião demais. Porque Deus não é Deus de opinião. Deus é Deus que faz. Deus é Deus que faz. Jesus vai dispensar alguém que poderia dar opinião errada. Porque se os discípulos estão com Jesus, eles iam dizer a Jesus, mas o Senhor não pode comunicar com alguém que não seja judeu. Aí a Bíblia vai dizer que ele dispensa. Dispensa quem poderia intervir naquilo que ele quer fazer. Agora eu vou te contar uma coisa. Eu não sei porque você ainda está sofrendo, chorando, gente. Você está chorando. Eu tenho glória. Sabe por quê? Porque quando Deus resolve fazer alguma coisa, não tem ninguém que despegue. Ele vai despedir todo mundo e vai enxergar o seu encontro querendo o diabo ou não. Quando Deus resolver fazer alguma coisa, quando Deus resolver cumprir o propósito, não vai ter ser humano na terra, nem diabo no inferno, que vai parar aquilo que Deus determinou sobre a tua vida. Escuta, porque tem muita gente que Deus vai destruir na sua vida. Escuta, tem muita gente que Deus vai falar, vai embora. Porque tu não está preparado para a fase que ele vai viver agora. Não se assuste quando você perdeu amizades. Não se assuste quando você perdeu pessoas da sua família que até foram embora e te abandonou. Não se assuste. É Deus dizer pra você, porém ele não está preparado para andar contigo ou chora. Ela não está preparada para andar contigo ou não chora. E o que eu tenho contigo é grande demais pra gente que não tem propósito. Segura a mão da pessoa que está lutando. Diga pra ela, o que eu tenho contigo? Ai, que múpia. Diga assim, o que eu tenho contigo? Seja boca de Deus, que assim é grande demais. Pra andar com gente que não ora. Pra andar com gente que não jejua. Pra andar com gente que não vai na vigília. Pra andar com gente que não vai pro monte. Pra andar com gente que não tem propósito. Pra andar com peixe. Você pergunta pra ele o que ele quer. Hoje ele fala o que ele quer. Amanhã ele já muda. Essa pessoa que não tem propósito. Essa pessoa que vive de opinião na alheia. Deus não tem parte com gente que vive de opinião. Deus tem parte com alguém que vive de propósito. Se Deus está dizendo a você, siga em frente. Siga em frente. Porque você tem foco. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Diga assim, Deus vai despedir. Deus vai despedir. Tem muita gente que vai cair. Você vai chorar. Mas diga assim, Deus vai despedir. Deus vai despedir. Pessoas que não tem. Pessoas que não tem. Pessoas que não tem. Maturidade. Pra caminhar neste novo projeto. Diga, Deus vai mandar embora. Ai, eu tô sentindo Jesus aqui. Diga assim, Deus vai tirar fora. Deus não vai deixar bater na minha porta. Deus não vai deixar tocar meu WhatsApp. Deus não vai deixar nem curtir minhas coisas no Facebook. Deus vai tirar pra fora. Deus vai tirar pra fora. Não fica triste se tiver gente que não tá te acompanhando. Não olha mais o seu status. Fica tranquila. Deus tá dizendo, eu tô tirando pra fora. Eu tô tirando pra fora. Eu vou despedir. Diga, eu tenho propósito. Eu tenho propósito. Deus tá dizendo, eu vou levar graça. Eu vou levar graça. Eu vou levar graça. Fica feliz. Porque você carrega um peso de uma glória. E quem quiser andar com você tem que ficar no mesmo nível. Se não quiser ficar no mesmo nível com você, dispensa. Jesus vai dispensar os curiosos. Jesus, pastora, mas não era de si. Era. Mas ia dar opinião demais. E a bênção de Pedro dando opinião. Era terrível. Jesus falou, você não quer ninguém dando opinião. Porque quando eu decido fazer, não tem inferno. Não tem ninguém que para. Se eu quero salvar alguém, não tem ninguém que para. Se eu quero levantar alguém, não tem ninguém que para. Aí tem gente criticando alguém que Deus levantou. Para. Foi Deus que quis levantar. Foi Deus que quis erguer. Foi Deus que quis... E eu e você não tem nada a ver com isso. Deixa Deus usar o homem. Deixa Deus usar a mulher. Que roda, relampinha, sapate. Deixa eu pegar fogo. Porque quando mais graça ele tiver, menos problema ele vai trazer pra igreja. Diga assim, eu não vou parar ninguém. Porque quanto mais ele se encher, menos ele me atrapalha. Se ele deu conta. Diga assim, eu não vou mexer com ninguém. Eu não vou parar ninguém. Porque mais ele se enche, menos ele me atrapalha. Menos ele me atrapalha. Deixa Deus nos encher. Deixa Deus nos salvar. Pastora, mas ele fala em língua melhor que é. Deixa usar. Deixa Deus usar. Pastora, mas ele prega. Mas deixa pregar. Enquanto ele tá pregando, profetizando. Você tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo. Tá crescendo. Jesus vai fazer o quê? Grava essa palavra na sua mente porque vai acontecer. Jesus vai fazer o quê? Jesus vai fazer o quê? Tô gostando, você tá ligada. Jesus vai fazer o quê? Jesus vai dispensar. Jesus vai dispensar porque o negócio agora é contigo. Jesus vai dispensar porque o particular agora é contigo. Você tá querendo andar em multidão. Jesus tá dizendo, não, eu quero que você anda comigo assim, ó. Particular. Particular. Eu e você. Vai ter um tempo que Deus não vai deixar ninguém do seu lado. Vai ter um tempo que Deus vai afastar todo mundo. Vai ter gente que vai querer andar contigo. Vai ver você dizendo, não, 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 não. O meu negócio é contigo. É o momento que você vai se sentir isolado. Você vai se sentir que todo mundo te abandonou. Você vai sentir que ninguém quer estender a mão pra você. Aí Deus tá dizendo, não. É porque tudo tem propósito. Passa, Senhor. Mas aquela outra hora o Senhor deixou. Ele andar comigo, ela andar comigo. Aí Deus fazia aquele momento. Mas a nova fase não se encaixa. A nova casa, a nova fase não entra. Tem pessoas que não encaixam na nova fase da sua vida. Você tá querendo infiltrar pessoas que vão acabar com o teu ministério agora. Você tá querendo infiltrar pessoas que vão ter inveja da função agora. Você tá querendo infiltrar pessoas que vão acabar com o seu casamento. Você tá querendo infiltrar pessoas que vão acabar com a sua aliança com Deus. Deus tá dizendo, não, este novo tempo é ele e você. E a glória a Deus. Jesus tá aqui. Jesus dispensou e Jesus falou, vai lá buscar comida, meu filho. Isso é uma coisa que Deus, que crente gosta de comer. Ele usou a estatística certa. Fala, vai buscar comida. Então eles foram buscar comida. Quando eles foram buscar comida, a Bíblia diz assim, que Jesus entrou dentro de Samaria. Jesus era o que, gente? O que é que Jesus era? Judeu. Jesus era o que? Judeu. E Jesus vai entrar onde? Samaria. Mas não podia. Não. Mas ele quebrou o protocolo e falou assim, quem manda nesse negócio sou eu. Vou entrar, ninguém vai me pedir. Porque eu sou Deus. Aleluia. Aí Jesus entrou dentro de Samaria. E quando Jesus entrou dentro de Samaria. Jesus, meu irmão, para aqui comigo e pensa. Tu acha que ele é bobo? Tu acha que ele não sabe de nada? Ele sabe de tudo. Ele era homem, mas ele era Deus ao mesmo tempo. E como Deus, ele sabia da necessidade de cada um. Tu tá achando que ele poderia beber água em qualquer lugar, mas ele quer beber ali. Porque ele tem propósito ali. Ele tem propósito. Escuta, ele não parou na sua casa à toa, você é bobo. Ele não parou na sua casa à toa, você é boba. Ele não te amei por nada, não. Ele tem um propósito. E ele vai cumprir este propósito. Querido diabo, não. Você pode ter errado, ter prolongado isso. Mas ele tá dizendo, não. Vai votar tudo pro lugar, porque eu vou cumprir o propósito. Ai, a Bíblia diz o quê? Porque ele senta. Ele faz o quê? Senta. Senta no posto. Mas ele não faz nada, ele só senta no posto. Porque ele sabe a hora certa de fazer alguma coisa. De repente, lá vem ela. Ai, ai, ai. Lá vem ela, triste. Batida. Pensa numa mulher batida. Ela vem com um baludinho pra pegar água. Ela vem. Ela bate o olho em Jesus pelas vestes. Ela já tá vendo que ele não é samaritano. Ela já tá vendo que é judeu. Então, o que que ela faz? Judeu pra lá? Samaritano pra quê? Ela não cumprimenta. Ela não dá boa tarde. Ela não dá bom dia. Ela não faz nada. Ela só quer tirar a água dela e ir embora. Porque ela tá acostumada com o costume de homem. É. Tá acostumada com o costume de homem. E não consegue ver quem é Deus. Quando tu que a pessoa tá até lá e fala assim. Você se acostumou demais com as coisas da terra. Você não é daqui, não. Você não é daqui, não. Para de acostumar com o costume de homem. Para de acostumar com as coisas que te ensinaram errada. Não. A pastora vai te ensinar pra mim que era certa. Tudo que é certo tá mediante a palavra. Porque a palavra é no mente. Aquilo que não é mediante a palavra despensa. Porque isso vai te matar uma hora. Isso vai te fazer fazer morrer espiritualmente. Esse jogo tem muita gente que carrega e quer que você carrega. Deus tá dizendo, não tem disso pra você. Porque o meu jogo é leve pra você. O meu jogo é leve pra você. Deus não tem isso que tem que fazer. Deus não quer que eu cumprimento e converse com fulano. Eu queria ver que Deus é esse. Porque o meu e o teu não é. Que Deus é esse. Que não quer que você cumprimento e dar paz ao Senhor. Que Deus é esse. Que não quer que você ergue a mão e ajude alguém. Porque alguém tá ferido e caído. Ele não mudou. Nós mudamos. E ela olhou. Viu que ele era judeu. E ficou na dela. Porque ela tá acostumada a isso. E o puto irmão falou assim. Deus vai quebrar alguns costumes. Pra revelar. Que o que ele tem pra você. Não é pra beboir. É pra chorrar. É pra chorrar. Ah, não entendeu? Não fazer bonito. Você é pra chorrar. Diga assim. Ele vai quebrar alguns costumes. Que tá trazendo julgo sobre você. Tá trazendo peso. Você quer fazer demais o que os outros já fizeram. Tá na hora do seu tempo. Moisés teve o tempo dele. Abraão teve o dele. Arão teve o dele. Quando a vara floresceu. Elias teve o dele. Dizendo o seu, você quer imitar. Para. Diga assim. Eu não vou imitar ninguém. Eu não vou imitar. Vou imitar costume de Cristo. Não vou imitar homem. Se andou descalço, anda pra lá. Não sou obrigado. Eu vou imitar costume que Deus me deu. Aquilo que Deus falar comigo. Aquilo que Deus me plantar no meu coração. Eu não vou viver aqui dos outros viveram. Eu sou eu. Você é você. Aleluia. Não, porque se eu pular no peito, você tem que fazer. Não, você tem que fazer se Deus votar. Aleluia. Tem coisas que Deus vai pedir pra você. Ele não vai pedir pra mim. E aí? Tem coisas que Deus vai pedir pra mim. Que ele não vai de uma maneira. Ele não vai pedir pra você. Então, cada um é cada um. Cada um tem o seu tempo. Vai se querer viver o tempo dos outros que os outros vivem. Viva o seu tempo com Deus. Disfrute dessa graça. Disfrute dessa presença. Tem gente que não é usado mais. Sabe por quê? Porque quer ficar ligado naquilo que o outro faz. Não. Deus tá dizendo pra você. Viva o seu tempo. Você viveu o seu tempo. Vai ter pessoas que vão dizer assim. Nossa, tu é usado diferente. Sabe por quê? Porque eu vivo o costume de Deus. Glória a Deus. E glória a Deus. Glória a Deus. Se fica a mão e fala assim. Eu vou carregar o fado. Eu vou carregar o fado. Porque a minha alma andou muito abatida. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela não falou com ele. Só que ele é educado. Mas você é um homem educado? Ele não fala. Ele se arrumou. Arrumou a corpinha de judeu. Virou pra ele e falou assim. Me dá um pouquinho dessa água. A mulher olhou com ela. Olhou pro outro. E falou. Será que ele tá falando comigo mesmo? Porque judeu não fala. Judeu tem uma briga de samaritão. Será que ele tá falando comigo mesmo? Quando ela olhou e viu que era ela mesmo. Ele falou. Dá-me de beber dessa água. Tu consente. Aí ela vira pra ele e falou assim. Como tu, judeu. Pode pegar, pedir água pra mim. Eu sou samaritana. Ela tava dizendo assim. Eu vou te dar. Você tá doido. Você é judeu. Eu sou samaritano. Isso aqui é o poço do Pai Jacob. Diga a glória a Deus. Ele virou pra ela. Pensa no Jesus bonito. Vocês falam que ele não é assim. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Falava que ele não era formosa. Ela pra mim é formoso. Bonito demais. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Ele virou pra ela e falou assim. Ah, bonita. Ah, se tu soubesse o que te pede. Tu pediria pra ele. E ele te daria água de poço de Jacob. Não, isso é muito pequeno pra ele. Ele te daria uma água viva. Uma água que quando você beber. Ela não vai ficar parada não. Ela vai transformar em um. A água que ele tava pedindo pra ela. Ia matar sua sede da carne. Mas a água que Jesus tava falando. Matava a sede da... A água que Jesus tava falando. A água que Jesus tava falando. E aí